... ... ... ... ... Il, Sini. mag balcony! Olá! Ai, que estou com a tocha! Isso sim! Uma pente! Ai, senhor! Então tenho vontade de vomitar! Que nojo! Ai, senhor, que nojo! Então vem as lágrimas aos olhos! Vamos, então, às perguntas! Estão a te garem a nossa redação! Estão a te garem a nossa redação! Ah! Sou feia! Sou pobre e sou chata! Isso sim! Vai ter futuro! O que devo fazer para alguém gostar de mim! Ah, filhinha! Então é assim! Fala para mim! Faz como eu! Tens de ficar bonita! Tens de ficar rica! E tens de ficar simpática! Ah, depois não te vão faltar homens! É como a minha! Eu quando era feia! Pobre! E chata! Ninguém me queria! Mas eu agora sou a mulher bonita! Sou rica! Sou simpática! Então vamos lá! Vamos lá! E isso vai melhor! É! Um rodamos atrás de mim! E à frente também, não é? Não é? Não é? Não é? Ah, senhoras! Vais a mudar o nosso senhoras! Ai, que nuenjo! O rapaz com quem namoro é muito jeituoso! E muito porreiro! Mas está a dar sinais de ser alcoólico! O que deve fazer? Ai, senhor! Perdão! O que deve fazer? Então é assim, filhinha! Quando fores no quarto para viajar com ele! Não o deixes guiar! É melhor! É melhor! Outra pergunta! Porquê é que na hora do sexo? Não... Quando a gente está no vai e venho! E... O que deve fazer? Na hora do corpo entrem a treito! Faz aquele barulho de quem estava a ter palmas. E sim, vais ter futuro. Não, tu és o futuro. Porque nessa hora a gente fica mais excitado. Eu não compreendi nada, mas alguém estava a ter palmas. É porque está alguém a ver. Quando estiver a fazer isso, grita para a morta que é para bater mais. O Atão fez um tampulho nos ouvidos. Que assim já não ouve. Não é? Ai senhor, vamos embora. Eu estou cansada, eu vou embora. Deve ter minhas. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.